Paz do Senhor, povo de Deus! Tudo bem com você? Bom, estou aqui para gravar o primeiro vídeo do Clube Garden Gospel Music e é um vídeo de análise, então, de membros que estão entrando ou estão gravando vídeos analisando o canal da pessoa e dando dicas, né? Então, estou aqui no meu cantinho e vou lá para o canal da nossa irmã Daiane Gaudência. Deixa eu ver a ficha dela aqui, quando ela preencheu, se ela me trouxe alguma dúvida, que aí eu já esclareço aqui juntamente. Está aqui. Não tem nenhuma dúvida aqui aparente, mas eu quero dar algumas dicas para o canal dela. Então, se você entrar para o meu clube, pode ser que eu analise o seu canal. Então, vamos lá. Por isso que eu pus a imagem assim, para que você possa me ver, tá bom? Vamos lá? Vamos para o canal dela aqui? Depois eu vou enviar para ela, claro, fazer bem tranquilo a análise. Está aí o canal do nosso irmão Daiane Gaudência. Já está aí com uma capa bacana, né? Parabéns, porque eu tenho trabalhado, ela tem feito um anúncio comigo. Então, já tem uma descrição. Aliás, aproveitando, quem faz anúncio comigo, eu vou organizando, né? Aos poucos, né? Dependendo aí a quantidade de anúncio que você faz, a gente vai organizando. Então, vale muito a pena. E detalhe, quem entra para o clube, vai ter desconto aí nos quatro tipos de anúncios que eu tenho. Quatro planos que eu tenho. Então, já tem os links. Por que que é importante? A pessoa vem aqui, ó, e vê os links, né? Se quiser se inscrever, já clica aqui. A pessoa vai aparecer aqui, eu sou inscrito, né? Mas vai aparecer que a pessoa não é inscrito. E bem bacana. Então, e aqui tem a descrição do canal dela com os links. Aqui a gente facilita. Se a pessoa quiser contato, já cai no WhatsApp. Bom, qual dica que eu daria para a irmã Daiane? Irmã Daiane, por exemplo, esse clipe aqui que a irmã gravou há um ano, seria interessante criar uma capa, tá? É comprovadamente, é importante. Chama-se de thumbnail ou de capa. Então, seria importante. Esses vídeos que a irmã gravou com o celular de pé, por exemplo, seria interessante gravar com o celular deitado para efeito de YouTube, tá bom? Eu estou gravando aqui no celular, por quê? Porque a maioria das pessoas gerenciam seus canais pelo celular, né? Então, por isso que eu estou gravando assim. Mas seria interessante a irmã gravar com o celular deitado. E, eventualmente, a irmã fazer o que a irmã faz aqui, shorts. Aí, sim, você pode gravar um vídeo com o celular deitado, por exemplo, de 4 minutos, 5 minutos. Depois, fazer cortes, né? Ou transformar ele aqui em shorts. Tem essa possibilidade no próprio aplicativo. Eu acho muito bacana que a irmã grava em inglês, né? Isso é bem bacana. Traz bastante vídeos atualizados. Eu, esse... Como o canal da irmã é de música, Eu tiraria esses vídeos, apesar de ser fofo, né? Com filho, né? Ou em casamento. A não ser que eu ainda esteja cantando, tá? Mas evitar... Vamos focar no objetivo do canal, Que já deve estar configurado, Deve ter configurado como um canal de música. Sua playlist está aqui, ó. Eu criei, né? Covers, Daiane, Galdêncio. Todo mundo, você que está nos assistindo aí, Você tem que criar uma playlist com o nome do seu canal, né? Então, aqui são playlists. Daí, a impressão tem muito mais vídeos. Então, seria isso. As minhas dicas, procurar fazer capa, tá bom? Fazer capa. Pode estar utilizando cover, Pode estar contratando designer. Mas é muito, muito importante que a irmã faça isso. Seria uma das dicas principais. Porque isso atrai a pessoa a escolher uma das tambineio, Clicar e assistir, tá vendo? Ó, esse sino aqui, ó. Grande é o sino. A irmã gravou com o celular deitado. Dá pra fazer um shorts, Porque os shorts tem um bastante alcance. Então, seria essas dicas. E quero agradecer, né? Nossa irmã Daiane, Por estar aí no clube, né? Garda em Gospilmisc. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Tá bom? Deus abençoe.